VIT DANCE Boa Toma, toma dos, toma dos, vai WBeat que produziu, mais uma pro Brasil Prazer, black CDs, ele tá só calado Vou te, vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar um passinho, toma, lá com a resposta Vou te, vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar um passinho, toma, lá com a resposta Hoje eu acordei safada, bem cachorro e piranhão Os moleque do passinho, eu vou tirar minha onda E aí Tubicat? Toma, toma, toma Toma dos, toma dos, toma W Beat que produziu mais uma pro Brasil E aí